Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor Muito mais Você arruinou a minha vida Ora, veja o sol Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Ora, veja o sol Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Siga-se Vamos lá Tchau, tchau. 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 Me deixe em paz, me deixe em paz. Tchau. Tchau.